Olá, bem-vindos ao 18º Congresso do Vista. O tema deste ano é Simão de Coralos e o meu nome é Marta Cascais e o nome também é do Advocador Rodrigo Xeromeno. Este Congresso tem parceria com a Câmara Municipal de Sesibra, o Agrupamento de Escolas do Advocador Rodrigo Xeromeno, o Agrupamento de Escolas de Sampaio, o Agrupamento de Escolas da Michel Jacometti, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Ponto, o Agrupamento de Escolas da Boa Água e a Escola Segura, a GNF, os Bombeiros Voluntários de Sibra. Queríamos também incentivar-vos a ir à nossa Biblioteca a conhecer a mostra de livros sobre saúde, tanto da parte das crianças quanto da parte dos adultos. Vamos dar início então à mesa de abertura. Chama-nos ao palco Rodrigo Pissarra do Agrupamento de Escolas da Quinta do Ponto, apresentando os alunos. A seguida chamamos-nos de Marília Sequeira, do Agrupamento de Escolas de Sampaio, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Ponto. Aplausos E por fim, não menos importante, para Cisque Jesus, Presidente da Câmara, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Ponto. E por fim, não menos importante, para Cisque Jesus, Presidente da Câmara, o Agrupamento da Câmara, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Ponto. A Plínica de Escolas da Quinta do Ponto é um план que é um yeah, e um yeah, e um soundbipamento de pesquisa, as quinta do agupamento de escala de faixão, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Ponto. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e a grande oportunidade de poder estar aqui presente. É uma honra poder a representar de umas colegas da Escola Fásica Integrada da Junta do Conte e também de todas as alunas que se representam as escolas de Conselho de Sazimba nesta 18ª edição deste grande evento. Promotor de Educação para a Saúde. O Congresso este ano está subordinado ao tema Saúde Forum e conta com a participação de alunos desde o pré-escolário até ao normal. Num colégio diversificado e apresentações criativas, originais e divertidas no âmbito de tomática e relacionados com o nosso bem-estar físico, psíquico e psicológico. Esta amostra de trabalhos tem a finalidade de passar mensagens informativas e formativas de modo a serem interiorizadas pelos jovens, com vista à adoção de seus vidas saudáveis. Sendo jovens informados e irresponsáveis, seremos seguramente adultos mais saudáveis. Graças aos nossos professores, em particular, e a todos os parceiros envolvidos, conseguimos hoje estar aqui neste fantástico evento de reflexão conjunta com a animação For All, num momento único de partida com uma missão comum. Obrigado a todos que a gente nos juntou e acorajou a mim e aos meus colegas a fazermos coisas conscientes, aceitáveis e responsáveis. Desfrutem deste dia com Saúde For All. Agradeço a todos que aqui estou, uma vez mais, da comunidade dos representantes dos professores das escolas participantes neste Congresso. Agradecendo a todos a confiança que nos visitaram em mim. Em primeiro lugar, quero felicitar e agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara, da Dr. Francisco Jesus, da Dra. Vice-Pera-Eleitiva do Programa de Ciência de Saúde e da Rádica, da Dra. Bárbara Carvalho, do nosso representante dos alunos do período de Estado, e agradeço a todos os professores, dos meus digníssimos colegas, professores, educadores, professoras, dos membros da autarquia, dos técnicos da Câmara Municipal e do Centro de Saúde e das estrelas principais deste Congresso. Os nossos digníssimos e magníficos alunos. A todos agradeço por receberem a convite neste projeto. O tema deste projeto de saúde produz exatamente aquilo que é um dos nossos grandes objetivos enquanto professores e informadores. Contribuir para o crescimento saudável, harmonioso, responsável e consciente dos nossos jovens. Não só no que respeita a sua saúde, mas também no que se refere à sua vivência em sociedade. É este desejo que nos move e que nos encoraja diariamente. A escola de hoje não se pode desunir às aprendizagens normais dos conteúdos das várias disciplinas, que aí são lecionadas. Ela tem de ser muito mais do que isso. Tem de ser um espaço de encontro de muitos saberes, onde se desenvolvem muitas capacidades e muitas competências. E algumas delas nós hoje vamos aqui apreciar. Dotar-vos de conhecimentos que vos permitam fazer face aos desafios que a vida vos reserva. Em todos os aspectos, incluindo o conseguirem fazer escolhas corretas e irresponsáveis. Vintando o mal-estar e a doença, com sabedoria e perspicácia, de forma a ter uma vida saudável e feliz. É também um dos nossos grandes objetivos enquanto formadores. É neste contexto de aprendizagens ativas que os nossos atores principais nos irão aqui, uma vez mais, surpreender e encher de orgulho com o resultado do seu esforço, do seu empenho. Quero expressar-me em nome próprio e de todos os meus colegas, o nosso voto de confiança e a certeza que as nossas expectativas irão ser largamente superadas, não só pela posidade dos seus trabalhos, mas também pelo entusiasmo e pelo entusiasmo que todos irão colocar nas suas apresentações. A todos vós, muito obrigada e vós, a nos dar trabalho. Bom dia a todos, mais um ano estou aqui presente na mesa de abertura deste excelente evento. Queria agradecer também a todos os envolvidos na promoção deste evento, desde a Câmara Municipal, aos profissionais de documentos e ensinamentos de saúde, aos professores e sobretudo aos alunos, porque é para vocês alunos que este evento se faz, é por vós feito e é para vós também que os grandes ensinamentos são aqui livros e que devem ser aprimidos. Este ano o Congresso é dedicado ao tema Saúde for All, lembrei-me da importância também que a própria Organização Mundial de Saúde estabeleceu neste contexto, sobretudo a nível de metas de saúde para diversos anos, tendo a comunicação de saúde e os estilos de vida saudáveis, uma abertagem protegiada no ambiente escolar, sendo que os serviços de saúde desenvolvem um papel importantíssimo, não só na função, prevenção, diagnóstico, tratamento, mas também no que se refere à saúde das crianças e também, sobretudo, à escolarização. A escola, ao constituir-se como um espaço seguro e saudável, é naturalmente um importante facilitador para a adoção mais estável de comportamentos mais saudáveis, encontrando-se numa posição de excelência para promover e manter a saúde da comunidade educativa e também, primeiro, a saúde da sua comunidade envolvente. E educar para a saúde consiste em quê? Consiste em educar as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos jovens de conhecimentos, de atitudes, valores, e muito importante, valores, que os ajudem a fazer opções e tomar decisões também adequadas à sua saúde, ao seu destaque físico, mental, social, e também ajudar a saúde, ajudar na saúde daqueles que os rodeiam. Portanto, aqui, a escola, a saúde, a autarquia, aos alunos, os professores a terem um papel tremendamente interventivo, participativo. Daí que o sucesso, e agora puxando um bocadinho a área da saúde, o sucesso da saúde escolar é o sucesso da promoção da saúde da escola. Quando o trabalho dos intervenientes for sempre feito em parceria, a parceria é essa entre a Câmara, entre a comunidade, entre o agrupamento, entre as escolas, entre a família, entre os todos. Daí que há que manter estas parcerias sólidas para que continuemos o excelente trabalho que temos feito. E é importante referir que temos feito um trabalho em rede, articulado e sempre de bons resultados a nível de saúde, a nível da promoção e a saúde, a nível, mais uma vez, repito, o envolvimento dos professores, da comunidade educativa, sobretudo dos alunos, de modo que há que mover esta continuidade de trabalho em rede. O ano passado, eu lancei o chavão, volto novamente a referir-o, porque estamos num nível educativo, digamos assim, e nada como educar, nem que seja pela repetição. O ano passado, eu referi a palavra literacia, e vou aproveitar o reto inicial das apresentadoras, digamos assim, deste evento, e vou verá-los, de facto, de se deslocar na biblioteca, uma vez que é através dos livros, é através dos estímulos de informação, sejam eles mais atualizados ou menos atualizados, que nós promovemos o conhecimento. E é a partir de pequeninos que nós conseguimos construir uma comunidade cada vez melhor. Portanto, um bom trabalho e um bom emprego. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu gostaria muito de acompanhar-vos. O regresso para si, só que esteja nesta sessão, tenho aqui os convícios para o Brasil, mas desde já, essa vez do desculpa, gostaria muito de acompanhar-vos. Sei que, com certeza, não tenho dois nem trabalho, a apresentar algumas últimas iniciativas que para nós e para mim particularmente seria muito interessante poder acompanhar e compartilhar também os concursos neste congresso. Quero agradecer a esteja também a presença do Ministro da Doutora Couto Carvalho, a diretora do Instituto de Conceito, que foi o Ministro da Doutora Couto Carvalho, que já desde a gente, este congresso, que é um representante dos professores, e que é o Rodrigo Içabe, com a intervenção presencial, deixou-nos todos esses seis anos, foi de facto a primeira intervenção, até que o que é, com a intervenção dos alunos e que é dedicado a muito bem representados, com o Rodrigo Içabe. Quero também agradecer a presença dos professores, dos representantes aqui dos governamentos, dos representantes, dos parceiros, e com a intervenção da Câmara Municipal de Cisbra, todos os técnicos de saúde aqui presentes, os técnicos da Câmara Municipal de Cisbra, envolvidos desde sempre também nesta iniciativa, neste congresso, neste grupo de cooperação instituturitária, e obviamente a todos aqueles que são o grande público, desde que diz, que são os nossos jovens alunos, nesta faixa etária, em que vivemos ali, há quase 20 anos, e nos últimos 16 anos, portanto, um grupo muito orgânico. Deixem também dar as convidas à Vanessa Cisbra, da Associação da Câmara Municipal de Cisbra, e acompanhar o processo que tem, dos princípios da região de Cisbra, agora, tem mais incidência, que é de fome, nós temos em cima da mesa também, do ponto de vista, são as propostas de organização, também é bom de todos, precisamos partilhar entre os vários princípios da região de Cisbra, e da região de Cisbra, não é só da região de Cisbra, porque são as boas práticas, e esta, de facto, um pouco, dá-se de fome, da região de Cisbra, para falar dentro do Conselho de Cisbra. Queria deixar apenas três, para fazer a primeira, para a organização deste congresso. É desse que muita aplicação, que significa que todos aqueles que, ao longo dos anos, professores, alunos, técnicos de saúde, técnicos da autarquia, mas todos aqueles que se envolveram há um dos oito anos, e hoje, neste tema da saúde for all, saúde para todos, e portanto, para a comunidade, toda a nossa comunidade, não a ver, este é o público-alvo dos jovens em idade escolar, mas são 18 anos que sempre há muito tempo de trabalhar, por aqui nesta sala cheia, com este projeto de todos os muitos, e com esta alegria, também, no quadro deste congresso, que é sinal de um projeto que ainda tem muito para dar, e obviamente tem muito para, com o Cisbra, poder resolver, o futuro que é o trabalho de parceria, que foi envolvido pelo Otário Arras, o trabalho de enredo, não apenas no sentido, permitem dizer-lhe, da interação dos alunos, mas, sobretudo, naquilo que é a sua maturação, aquilo que é a sua própria personalidade, e aquilo que é o seu entendimento para as questões na área da saúde, da comunicação de comunidade turística, e, obviamente, também o papel que terão-se relacionado. O segundo, para, a segunda nota, é para o próprio grupo de intervenção em saúde humanitária, e o papel que se fazerem. Já o disse que é muito importante, nestas faixas etárias, nós podermos ter boas positivas, e esta tal vez, os pontos máximos, nós temos uma posição de ser um verbo, em que, com um aspecto muito preventivo, e sobre a operação de consciências, nós podemos passar a mensagem, e a definição dos princípios vacilares, da saúde muscular, da saúde humanitária, da prevenção de comportamentos de risco, mas, portanto, não será muito mais acionado, aquilo que é a participação da sociedade, de parte dos jovens, são eles que são os grandes agentes de conversa, no primeiro tempo, no futuro. É mais difícil, talvez, as jovens adultos ou adultos, ter a maltenção dos comportamentos, que não seja através de a visão, dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos netos, e, obviamente, aqueles que hoje, têm esta boa sensação, no fundo, são público-alvo, e aqueles que são os principais agentes, para este mesmo grupo de intervenção de solidariedade, e, obviamente, este grande final, que é o 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 que é. A terceira e última nota, para os jovens e alunos que aqui estão loutos, o Rodrigo, que representa muito bem a sua intervenção, a todos que se desenvolve e que significa este congresso, e, obviamente, este grupo de intervenção e senhora de solidariedade. Nós temos muita coisa para aprender com os outros, como o Rodrigo, e também muita coisa para aprender com os outros, aqueles jovens e crianças, que aqui estão, portanto, estamos aqui a escola de criança, dos 4 e 5 anos, até jovens, dos 15 a 16 anos. Os adultos têm muita coisa a aprender com os outros. Eu estou certo que durante o dia de hoje, com o que vocês vão mostrar, que eu e os outros, que eu não conheci, mas tenho aqui, toda a equipa, a minha municipal, no fundo, é aquela que acompanha todas estas batalhas e convosco partilha também as mesmas preocupações, as mesmas necessidades e os mesmos caminhos. Estou certo que vamos aprender com tudo o que vocês nos têm para dar e com tudo o que vocês têm para nos mostrar. É convosco que nós queremos aprender e é convosco que nós queremos partilhar também com a sociedade melhor nesta área, mesmo não só na participação cívica e na participação comunitária, que é a transformação de mentalidades. Bom congresso a todos. Espero que se tivéssemos também neste congresso. e espero que se tivéssemos também no final, todos sempre, e muito felizes. Chamamos então ao palco também o autor do slogan, Rafael Parrasco, do anuário do documento de escolas da Quinta da Paz. Obrigado. Chamamos também ao palco o autor da imagem, Francisco Alvino Noé, com o me disposto a falar. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado.